Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje o vídeo é uma dica de um filme muito bonito, de uma história real e prepara os lenços porque também é de fazer chorar. Como eu disse, esse filme se trata de uma história real que se passou, que aconteceu no Japão, um cachorro da raça Akita, ficou muito famoso lá, então esse cachorro ficou muito famoso lá no Japão, depois que saiu uma reportagem contando a história dele e de seu dono e da lealdade que os dois tinham um pelo outro, principalmente o cachorro. Então um professor de uma universidade lá de Tóquio, todos os dias esse professor pegava o trem, o metrô, acho que era o trem e esse cachorro acompanhava e todo dia, todo dia, quando ele voltava, o cachorro estava ali. Logo nos primeiros dias ele falou, perguntou para as pessoas em volta, o meu cachorro ficou aqui o dia todo? Aí as pessoas, não, ele foi para casa, ele saiu daqui e chegou só agora, o cachorro sabia mais ou menos a hora que o dono voltava, então ele sempre ia lá esperar e sempre levava o dono para pegar o seu meio de transporte para ir para o trabalho. Esse cachorro virou uma lenda lá no Japão, tem até uma estátua que criaram do cachorro onde ele ficava esperando o seu dono e esse caso real foi utilizado muito nas escolas lá no Japão para ensinar as crianças o sentido da lealdade e não só entre animais, que foi o caso, mas entre amigos, entre família. Então esse ensinamento foi levado além, né? Essa história real, os Estados Unidos, ela transformou num filme, modificou algumas coisinhas, mas manteve a raça do cachorro original e esse professor, na verdade, encontra o seu cachorrinho numa estação de trem. Ele está ali naquela estação de trem, ele é filhotinho ainda e esse futuro dono o encontra ali. Esse professor, ele pega esse filhotinho, leva para casa, esse professor, na verdade, ele era casado e a esposa, assim, que vê o cachorro, ele, o que que ela fala, né? O que que é isso? Tipo, não quero esse animal aqui, dá um jeito, você tem tantos dias para arranjar um dono para ele, eu não quero. Mas aos poucos, o cachorro vai cativando todo mundo e ela percebe a relação do cachorro com o seu marido, muito bonita, que o marido está muito feliz, sabe? Eles têm uma relação, assim, muito especial. Então ela acaba aceitando ficar com o cachorro. O filme, ele também mostra, assim, um pouco das crenças japonesas e o filme também explica que, na verdade, quem encontrou, pode não ter sido o dono que encontrou o cachorrinho e sim o cachorro que encontrou o dono. Que o cachorro, na verdade, que o escolheu como dono, como amigo, como companheiro. Aí o Japão também explica que a raça do cachorro, junto com o nome, tem um número que representa, sabe, simbolias lá para eles, que eu acho que no conjunto todo dá o número 8. E o número 8 para eles é muito especial, que tem uma ligação entre o plano espiritual e o plano terrestre. Então, assim, o filme é de chorar, realmente. Então, se você gosta de filme de animais, se prepara. O filme é lindo, muito lindo mesmo. Então vale muito a pena. Fica aí a dica. Se você já assistiu, se você se interessou, o nome do filme é sempre ao seu lado. E se eu não me engano, também tem um livro. Então, se você já assistiu e tal, deixa aqui nos comentários. Se você tem algumas histórias de animais, assim, surpreendentes que você queira acrescentar aqui, também pode deixar aqui nos comentários. que de vez em quando eu faço alguns vídeos contando histórias de animais, que são surpreendentes, assim, sabe, que a gente não espera de jeito nenhum. Mas que realmente eles têm algo especial. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like. Um beijo e tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho